E aí galera, aqui é o David Você pode até mesmo pensar que já viu de tudo na sua vida Mas o nosso planeta é um lugar muito imenso Cheio de coisas mais insanas E hoje eu vou aqui te mostrar algumas das coisas que eu garanto Que serão a primeira vez que você verá elas em sua vida Mas calma aí pessoal, antes de começar o vídeo Eu quero que você vá lá no meu Instagram e me segue Pois eu vou estar fazendo o sorteio de dois telescópios E pra você participar é fácil, basta comentar na foto Eu quero um telescópio Então não perde essa e comenta lá E também me segue, bora pro vídeo Os pássaros Os pássaros fazem parte do nosso dia a dia Mas nem sempre paramos para pensar em todas as dificuldades Que eles passam durante suas vidas Como o processo de migração Algumas espécies de pássaros voam milhares de quilômetros todos os anos Para chegarem a lugares com climas muito quentes Sempre aí acompanhados do seu bando A migração em grupo dos pássaros torna o seu voo mais fácil Pois através do impulso gerado por todos Eles conseguem assim gastar menos energia E consequentemente voarem em maiores distâncias No entanto, algumas espécies de pássaros Além de voarem em grandes grupos Fazem um movimento conhecido pelos cientistas como murmuração Um verdadeiro balé da mãe natureza Com esses movimentos coordenados Os pássaros acabam bloqueando o sol lá no céu Desencageando um outro processo chamado de sol preto Os pássaros estorninhos se aglomeram no final das tardes Quando estão prestes a descansar para o início de um novo dia E também uma nova jornada Nos presenteando com essas belas imagens Os turistas se aglomeram aos montes entre o final de setembro E também o início de outubro Naquela região para verem com seus próprios olhos Este fenômeno realmente incrível A Árvore Sangrenta Você por acaso já viu uma árvore que sangra? Eu acredito que não Bom pessoal, na África do Sul existe aí uma espécie de árvore Que toda vez que é cortada ela espere sangue Bom, na verdade o sangue não é realmente sangue Mas sim um tipo de seiva com coloração vermelho sangue Parecendo que você realmente se machucou Como se fosse aí a pele de um ser humano Os moradores locais acreditam que a seiva tenha qualidades medicinais Podendo ser útil para mulheres grávidas E também aí para a cura de problemas estomacais E então pessoal, o que vocês fariam se estivessem sozinhos em uma floresta E vissem aí uma árvore sangrando? A Welvitea mirabilis Pessoal, também conhecida como o povo do deserto A Welvitea mirabilis é a única representante de um gênero incomum De plantas gimnospermicas, de coloração verde E também a mais antiga planta do deserto do Namíbe, na Angola Essas plantas têm de 1 a 1500 anos de idade E caso você tenha a oportunidade de viajar até o deserto do Namíbe Poderá ver que elas estão envoltas de círculos de pedra Estes círculos não fazem parte de nenhum ritual local Ou mesmo de nenhuma feitiçaria Mas servem para desencorajar os visitantes que pensam em se aproximar dessas belezas antigas A máquina que imprime estradas Enquanto os romanos passaram décadas construindo cuidadosamente suas estradas à mão Eles nem poderiam imaginar que pelo menos 2 mil anos depois Existiriam aí umas máquinas que fizessem exatamente a mesma coisa que eles desejavam realizar Que era, adivinha só, construir estradas com pouquíssimo esforço e alto nível de precisão A máquina desenvolvida por uma empresa holandesa necessita da mão de obra de apenas 2 ou 3 pessoas Que possam colocar os blocos de pedra em seu compartimento Pois o resto fica todo a cargo da mesma O robô semiautomático chamado de Tigerstone Opera totalmente sozinho A partir do momento em que tem os blocos de pedras colocados em cima dele Imprimindo assim as estradas com tamanha precisão Que chega aí a assustar e impressionar os olhos humanos E pessoal, realmente a tecnologia está cada vez mais avançada E estamos cada vez mais perto de usarmos as impressoras 3D Como uma parte essencial do nosso dia a dia Peixes com dentes humanos Os peixes possuem milhares de espécies espalhadas por aí Mas você sabia que recentemente uma nova espécie de peixe Com dentes muito parecido com os dentes humanos Também foi descoberta? Duvido muito Em 2016, essas belezinhas foram encontradas em um lago norte-americano do Michigan Causando uma onda de pânico nos pescadores locais e em especialistas da vida selvagem Que nunca haviam visto nada parecido Pouco tempo depois, um peixe que havia sido encontrado com este tipo incomum de dentes Foi largado novamente na água Pois ele não cabia mais em nenhum aquário A espécie então começou a se reproduzir E apesar de não serem nativos das águas daquela região Hoje já podem ser encontrados em grandes números E pessoal, é importante falar que o peixe é nativo aqui da América do Sul, viu? E tem como seu habitat natural as águas doces dos rios Amazonas e a Bacia de Prata Sendo mais visto no Pantanal Mato Grossense Os pacus são um verdadeiro terror para os pescadores Já que quando se estabelecem em uma região da qual não pertencem Começam a de fato se multiplicar onde estão rapidamente Dominando assim o ecossistema Além de sempre estarem por perto dos peixes que realmente necessitam ser pescados Além de morderem com muita força os equipamentos de pesca Então é isso galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês Não esquece de deixar o like nesse vídeo Pessoal, vamos aí tentar bater a meta de 10 mil likes Eu sei que vocês conseguem, tudo depende de vocês Então bora lá, 10k de like nesse vídeo Não esquece também de me seguir lá no Instagram Para concorrer aos dois telescópios aí que eu vou estar fazendo o sorteio Comenta na última foto, eu quero um telescópio Beleza? Então é isso galera, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso Universo Curioso E aí 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 E aí